Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender a enviar o áudio do smartphone para um notebook utilizando um método muito simples. Esse processo pode ser útil em várias situações. Por exemplo, reproduzir o áudio de um jogo no notebook para fazer uma live ou gravação, reproduzir uma mensagem de áudio recebida pelo WhatsApp durante uma live, reproduzir as músicas do celular no notebook sem perder tempo para transferi-las e até mesmo usar efeitos sonoros em uma live. Para isso a gente baixa o aplicativo que tem efeitos sonoros no smartphone e aí no momento da live é só abrir o aplicativo e reproduzir os sons. Esse é o canal software da hora onde você encontra dicas de tecnologia e tutoriais. Para continuar acompanhando o meu conteúdo gratuitamente aqui no YouTube é muito fácil, é só você tocar em inscrever-se e ativar todas as notificações e também como forma de retribuir essa informação eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo e se possível compartilhar essa informação com seus amigos e parentes. Vamos ao tutorial. Inicialmente entre nesse site da Microsoft para fazer a instalação de uma aplicação chamada Bluetooth Audio Receiver. O processo de instalação é bem simples, basta clicar em obter, em seguida em abrir Microsoft Store e depois em instalar. Após a instalação ative o Bluetooth do seu smartphone e em seguida clique em abrir. Quando seu aparelho aparecer nessa opção é só clicar nele e depois em Open Connection. Se for a primeira vez que estiver fazendo esse processo terá que conceder algumas permissões e aí quando aparecer o nome Bluetooth Connected significa que a conexão Bluetooth entre o aparelho e o notebook através da aplicação Bluetooth Audio Receiver foi realizada com sucesso. Agora é só entrar no programa Streamlabs que é um programa maravilhoso que pode ser utilizado para fazer transmissão ao vivo e gravação de tela e aí quando o áudio for reproduzido no smartphone o mesmo será reconhecido automaticamente pelo programa e através da opção desktop audio é possível controlar o volume do áudio que será transmitido na live ou que será gravado. É através dessa aplicação simples e gratuita que conseguimos reproduzir os áudios presentes no nosso smartphone diretamente no notebook ou deixar fixado no primeiro comentário o link do site para você instalar o Bluetooth Audio Receiver. Fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. Essa foi a dica de hoje. Fique com Deus, se cuida e até o nosso próximo vídeo.